E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Warhubits Simplesmente eu tô viciado nessa bosta de jogo É, o platel aqui, né, de robôs aqui Tá melhorando, gente, tá melhorando aqui Vamos ver Então, o que mais? Eu já fiz aqui a coleta do dia, né Eu peguei esses três prata Dois desses aqui, Power Cells Será que eu comprei algum? Ah, eu ia opar ele, né Tô topando ele aqui, né, level 3 Level 3, uh Já ganhei, isso aqui Dois Mediones Para que serve isso aqui? In Detail Additional Damage Nuclear Reactor Aí, level 5 vai destravar alguma coisa Que eu também não sei o que que é Então, eu vou upando aqui Eu tô upando esse robô aqui Para, para, para levels mais altos Então, vamos para a jogabilidade Sem delongas Vou com esse aqui Que é o robô mais forte que eu tenho Eu não gosto do Beacon Obrot Eu prefiro o Deathmeth Que é o mata-mata Vamos ver como é que está Então, pessoal, eu vou acompanhar E aí Vamos lá. O cara foi sozinho, cara. Deixa eu ver se vai te dar melhor. Aê! 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 Mota! 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 Isso! Mota! 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 Vamos lá. 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 Vai bosta. Vamos lá. 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 Abertura Abertura Rours Abertura I Abertura Aí ganhamos Mais um troféuzinho aqui pro clã Eu tô juntando ouro Eu quero estravar isso aqui Cara, 5 mil 5 mil dá pra comprar um robô legal Deixa eu ver Store Ó, 5 mil Ó, 2.500 já dá pra pegar uns robôs legal Eu quero ter esses aqui Esse aqui, ó, acho resistente Meu robô de escudo, ele é muito fraco Tem uns robôs interessantes Dash também quero ter Dragon Strike Tem que querer ver o que que é esse Dragon Strike O robô de escudo Energy Weapon Ó, isso parece ser interessante Rush também parece ser interessante Então, isso é de ouro Assault Mode Rush parece ser legal O cara não consegue travar a bolsa O cara não consegue travar a bolsa Então é interessante O cara não consegue travar a bolsa A gente vai ter que ir Mais um Parcida Simplicamente Mais um Mais um Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mata, 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 acaba a munição não, me dá um kill, me dá um kill, me dá um kill, me dá um kill, me dá um kill 2, 1, 1 Ah que bosta Vai vir um tiro Ae Mata desgraceira, mata desgraceira Acho que vou pegar o próximo robomédico Mata desgraceira, mata desgraceira, mata desgraceira Mata desgraceira, mata desgraceira, mata desgraceira A gente tem que conquistar, velho Deixa eu ajudar aqui A gente tem que conquistar, velho Eu tenho que conquistar Certo a ele, porra Ae 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 Conquistar nossos inimigos! Nasceu um robô aqui, isso deu! Aê! Isso deu, cara! Isso deu! Robô gigante! Eu vou conquistar lá! Se vier lá, aí fodeu, cara! Fodeu! 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 Estos são robôs pra quem vai! Fodeu! 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 O cara descobriu o meu plano. O PT não mira pra cima. Bosta! Bosta de robô! Que cocô! A gente já era, a gente perdeu. 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 Ai caralho, está puxando. Estava virando. Perdeu. Ficou. 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 Vou trocar esse de ácido. Coloca dois cula-cula, pra Domination ele ajuda bastante. Vou usar a técnica de atacador. Coloca dois cula-cula. 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 O importante é não correr. Acabou, mano, caraco, mano. Vai, vai, deixa eu ajudar meu amiguinho. Mata. Acabou o Nissa. A gente tá perdendo, velho. A gente tá perdendo. A gente tá perdendo. A cara de... A pessoa já desistiu. Matou já. Caraco, mano. Fudeu. Aí fica foda, né, cara? Aí fica foda. Me dá um tiro. Aí fica foda. Aí. Aí fica foda. Aí fica foda. Ah, já é. Vou sair do jogo. Vou sair do jogo. Aí fica foda. Foda. Aí, cara. Nada vai troféu isso. Besser. Foda. 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 Vamos lá. Descarrega, porra. Massa, 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 massa. Massa, 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 massa. Massa, 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 massa. Massa, massa, massa. Massa, massa. Massa, massa. E aí Que bosta Que bosta Ae Tem que conquistar, cara Tem que conquistar, velho Esse cara vai muito afobado, cara Gostei dessa arma dele, que é o pai 158 mil Eu pago essa bosta Vou ter arma da arma dele, é muito bom Última partida, gente E aí Tem que conquistar, gente E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E o que é isso? Oooo, chitou! Subiu, 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 subiu. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. É um pouquinho chitou, cara. Recarrega, recarrega! Vamos, 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 dois, um. Aê! O cara deve estar com um saco cheio de mim, né, eu só atacando na surdinha, né, hehehe. O objetivo desse jogo é não morrer. Aê, ganhamos, ganhamos, ha, 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 invictus. Morreu. Acabou, acabou, ganhamos, ha, 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 ha. Música Esse aí tá frito, já morreu O cara tá resistindo bem, mano Deixa eu dar um tiro aqui Deixa eu dar um dano, né Acabou! Três horas Última partida Tô viciado nessa besta, man E... Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Cara, a gente tá perdendo, velho, eu odeio aquele que tem escudo azul, é um pouco mais Fudei, velho, pode deixar ele recarregar o escudo, cara Aí A gente tá perdendo, gente, vamos conquistar Vai, vamos conquistar, gente, vamos conquistar Fudeu, fudeu Valei, que bosta Mais uma De novo Fudeu, fudeu Sem graça isso aqui Fudeu Olha seu bosta, você está com medo? O cara tem medo, cara, vai tomando fã, mata essa bosta, vai, vai te empurrar de tudo, cara, o cara fica parado, mano, tem que dominar, cara. E aí E aí é. E aí Por dentro do céu O que é isso? Oh, que cita, cita na área. Vamos conquistar, gente, vamos conquistar. Isso, isso, vai. Ai, dá pra virar. Eu não posso. Mais um... ... 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 Deixa eu mexer. Deixa eu mexer. Abertura 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 Vamos avançar, vamos avançar. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Me dá um fio. Vamos avançar. 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 Ae. Vamos avançar. 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 Não, a titã não dá, cara, porra, 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 porra Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Mesmo com o Titã, cara. Cara, mais uma. Eu me mato de rir nesse jogo. That match. Eu adoro o That match, esse aqui é o cenário do Star Wars. Eu me mato de rir nesse jogo. Eu espero que ele tenha a habilidade de sumir, então eu vou travá-lo. Aê! Se fudeu! Se fudeu! Aê! Se fudeu! Se fudeu! Mostra a sua cara! Mostra a sua cara, que é da filha! Uh, que lindo. É meu, é meu, é meu. Cara, esse bomba é muito bom, cara. Não, buceta. Aê. Matei de longe. Eu sou sniper. Aê. Vai, 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 vai. Bosta. Vai! Vai, é que a essa é ae ae a aah 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 a aah ae 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 Isso ajuda muito qual é a equipe, cara. Cara, tudo não é o ramo, cara. Espero que ela bosta cair. Isso! Boa boa! Criança! E aí? Criança de novo, cita! Uuuh, cita! E aí Isso Vai A noite vai me carregando Caraca mano Só tem um robô gigante Fudeu A noite vai me carregando Bosta Cara não tem ninguém com robô gigante A noite vai me carregando A noite vai me carregando Fudeu A noite vai me carregando A noite vai me carregando A noite vai me carregando Será que eu pulei pra level 21 cara Falta até um pouco E aí A noite vai me carregando E aí E aí E aí Ah não Bosta A noite vai me carregando Ai que bosta Ai que bosta Que bosta A noite vai me carregando 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 E aí E aí E aí E aí E aí Meu al vivo Ah, que bosta. Ah, já era esse vídeo. Já era. Mas que cocô, velho. Eu quero subir. Já era. Eu quero subir. Eu vi na loco. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, gente, eu ia ao pau o level, mas não dá Eu vou finalizar aqui a gameplay Porque eu tô cansado, vou ter que almoçar Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Deixa aquele like, deixa o seu like, comentar com o meu Ganho perto dele e se inscreva no canal Valeu!